salve salve aí galera ligado no canal prazer lucas na área e hoje galera vou mostrar pra vocês aqui no aplicativo do ifu de entregador ok como você pode alterar o e mail e o celular aí caso tenha perdido seu celular tenha sido furtado ou tenha perdido de alguma forma aí no aplicativo e fora do aplicativo então vou mostrar essa esse passo a passo aqui pra você o que você pode fazer beleza pra resolver esse problema mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal já escreva embaixo no canal ativo sininho e deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal e não fica de fora beleza eu vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida prática e garantida não perde tempo corre lá se cadastra e começa a trabalhar essa semana ainda e outra coisa não trabalhe com o aplicativo só tenha outros aplicativos para ampliar o leque aí de ganhos que você faz o seu dia a dia e na rua beleza então fica aí a dica ela recebi aqui a pergunta do hélio filho ele fez uma pergunta sobre a plataforma do ifu de entregador então vou abrir a pergunta dele aqui ok então a pergunta dele é essa eu vou abrir mais a pergunta dele porque tem mais coisa escrita aqui eu quero agradecer primeiro aí o guilherme pela pergunta obrigado pela pergunta cara ele colocou o seguinte me ajude eu perdi o celular e com o e mail e números e o número não consigo entrar meu deus me ajude por favor cara obrigado pela dúvida aí e manter a calma primeira coisa manter a calma beleza o que você vai fazer como você já perdeu o acesso do seu aplicativo e não tem como você entrar por outro aparelho não tem como você recebeu e mail né no caso se você tiver acesso ao e mail nesse caso beleza por exemplo perdi meu celular você consegue logar em outro celular ou então em outro computador e você consegue receber o código de confirmação tá com esse código de confirmação você vai entrar no aplicativo beleza você vai lá digitar lá coloca o seu e mail lá no seu e mail quando você coloca e o iphone ele vai mandar o código para esse e-mail que você colocou que é o e mail de login que você tem e aí se você tem acesso a esse e mail em um outro aparelho né no computador se você conseguir entrar nesse meio no computador você vai pegar esse código que vai chegar no computador lá no e mail que você cadastrou no aplicativo vai inserir vai acessar a plataforma acessou a plataforma a primeira coisa que vai fazer você vai entrar em contato com suporte aqui em ajuda beleza vai vir aqui em ajuda tá bem ajuda como você perdeu o número do celular e para os processos de troca de número ou até pra você é bloquear esse número é um processo mais demorado então qualquer idéia você solicitar a troca desse número você vai vir aqui em ajuda vai vir aqui em cadastro ok e aqui ó você vai vir aqui ó em ao é quero é alteração de cadastro tá você vai colocar aqui a alteração de cadastro aqui alteração de cadastro ele fala que algumas informações para você trocar o rg cpf tal e aqui você vai enviar para eles que é você precisa trocar o número do seu do seu cadastro lá o número do celular do seu cadastro beleza você vai falar com suporte eles vão pedir alguns documentos e você vai só vai enviar para eles e vai solicitar a troca do número do celular e até do e mail caso você queira beleza lucas é não tenho acesso ao aplicativo como que eu faço aí o problema já é mais adiante tá se você não consegue acessar o aplicativo você não perdeu o acesso do seu e mail pouco eu perdi o celular eu não lembro a senha do meu e mail então preciso trocar o e mail e o número do celular então não tem jeito que você vai fazer você vai entrar aqui na descrição desse nesse vídeo eu deixei lá disponível o suporte das plataformas tem um link lá suporte das plataformas beleza nesse link você vai entrar lá no suporte do ifood que eu separei lá para vocês um vídeo tutorial de como você vai entrar em contato com o ifood dentro do aplicativo e fora do aplicativo fora do aplicativo é quando você perdeu o acesso total do aplicativo beleza aí lá na descrição também eu deixei alguns contatos suporte via site suporte via e mail onde você vai entrar em contato com eles vai solicitar alteração por esses contatos lucas não existe uma forma de eu alterar aqui é de forma remota não não existe uma forma remota de você alterar ok até mesmo porque seria muito fácil se eu pudesse alterar o e mail e o número de celular de alguma conta de algum entregador ok eu poderia muito bem sequestrar a conta dele então não existe outra forma você tem que fazer contato com o ifood eles vão ter que fazer as confirmações de segurança eles vão ter é confirmar lá o seu rg e o número do celular o e mail enfim para fazer essa alteração beleza então é só ir lá na descrição caso não tem acesso ao aplicativo e solicitar essa alteração beleza então fica a dica aí para o nosso grande querido amigo o small né não lembro direito o nome dele mas obrigado pela pergunta pessoal que tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal tá bom forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo fui oi o